O que é isso? Pega aí, eu e tu Vem afobado assim não, vem afobado assim não Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo aí mano, vai que isso Vai que isso, vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo Bando de vagabundo Bando de vagabundo Ah ficou ofendidinho? Seu rosto é o que? Ah ficou ofendidinho? Seu rosto é o que? Fendidinho Bando de vagabundo Ah ficou ofendidinho? Ah ficou ofendidinho? Ficou ofendidinho? Ah ficou ofendidinho? Ah ficou ofendidinho? Of course you realize E aí E aí E aí E aí E aí